Campo Morão vive um surto de gripe e também a pandemia de Covid-19. Não é diferente dos municípios da região, como por exemplo, Iretama. Por isso vamos conversar agora com o prefeito da cidade, Samy Saad, que vai dar detalhes pra gente. Prefeito, como que tá Iretama em relação aos casos de Covid por lá? Então, Iretama passou quase um mês com zero casos, né? E de uma semana pra cá, houve um acréscimo violento. Então, hoje tá com 50 casos, um pouco mais, né? E em função de que Iretama é uma cidade muito visitada, né? E o pessoal vai e vem, as famílias, né? Essa junção das famílias é uma coisa que... Um caso, teve um caso de um rapaz que veio de Brasília e passou pra família inteira. E aí ela é progressiva, né? Ela vira progressão geométrica. Só que, felizmente, não tem caso grave, né? Elas tão... Tão, assim, casos leves, né? Que tão curáveis. A gripe tá sendo pior do que a... Do que o corona. Mais forte, mais agressiva, né? Prefeito, foi preciso fechar a prefeitura? Então, da prefeitura foi um caso, assim... Teve cinco casos que são das pessoas que trabalham na frente ali. A secretária de educação, o jurídico da prefeitura. Foram todos, assim, um do lado do outro, assim. Foi... Então, a gente resolveu fechar por cinco dias, né? Retoma segunda-feira. Só o prédio da prefeitura. Porque os cinco casos foram estratégicos. Cada um num ponto e tiveram vários contatos, né? O senhor acredita que isso é um reflexo das pessoas que não se cuidaram nesse final de ano, prefeito? O que o senhor acha? Olha, eu vejo, assim, o funcionário público, ele tá, assim, suscetível a pegar, né? Pega a secretária de educação, preparando aula, contato com o professor, contato com as escolas. Fatalmente, ela ia ter contato com alguém, né? E assim, as pessoas que tá ali no atendimento, no dia a dia ali, a prefeitura é muito fechada, né? É, então a gente fez ali uma limpeza nela, né? E resolveu fechar por cinco dias, pra que não tome uma dimensão muito maior, né? E o ritmo da vacinação lá na cidade, como que tá, prefeito? Tá bom, vacinou quase todo mundo, né? Estamos torcendo pra vacinar as crianças também, né? É importante. A vacina é uma coisa histórica. Nós resolvemos problemas históricos com vacina. Vamos começar na pecuária, resolver o problema da fitosa, do carbunculo. Na avicultura, resolver o problema grave, como a cólera viária. Aí vem pro cidadão, problema de paralisia infantil, difteria, catapora, varicela. É histórico. A solução dos problemas vem através da vacina. É importante que a gente vacine todo mundo. E todo mundo quer vacinar. Pouquíssimas pessoas não acreditam na vacina. E nós temos que acreditar e vacinar.